Beleza, mais outro videozinho, se iniciando aí, o tempo está mudando novamente, choveu ainda agora, caiu uma chuva forte do nada, tinha acabado de descer o contorno na pista pra gravar um video, mas não deu pra gravar. Provavelmente minha mãe deve ter ficado chateada comigo, porque a gente tinha montado varal de roupa aqui em baixo e eu estava na rua enquanto a gente começou a chover, então eu tive que parar de trabalhar pra recolher a roupa. Atualmente minha mãe, quase a pandemia, minha mãe está trabalhando pro home office, trabalhando de casa. Quatro meses de pandemia, estou aqui quando estou na vista, do outro lado. Normalmente quando eu gravo vídeo, é daquilo lá de lá, atrás daquilo com a bola. É isso rapaziada. Vou ver se faço algum vídeo motivacional. Relacionada a jubu, cachorro. Atualmente me encontro com a meta de ir por algumas metas, relacionada a dog. Que não vem ao caso agora pra ficar falando. Só assim quando eu consegui concluir a minha etapa. Por enquanto eu meti a cara nos estudos, pra conseguir chegar no meu objetivo. Aos pouquinhos estou se soltando nos vídeos, estou perdendo a vergonha. Só fico com um pouco de vergonha quando tem gente passando perto. Se vocês já pararam eu paro até de falar na gravação. Mas daqui a pouco eu vou se acostumar a falar entre o todo mundo. Estou indo pro meio do pátio contoar. Provavelmente esse vídeo deve subir depois do almoço. Já estou com uma lista de upload pra subir a cada horário. Espero que vocês gostem do vídeo com o editor com o biscuit. Que daqui a pouco deve estar no ar. Meu trem. Trenzinho do canal. Johnny Bulkane. Uma 150 mix. Titã. 2011. Tá bravo. Levei ela pra oficina. Ficou uma semana internada. No coma. Isso rapaziada. Vamos acompanhar o vídeo. Acompanhe aí. Vamos parar de falar um pouco. Para dar mais uma caminhada comigo. Todo mundo comentando sobre esse lance da cruz de resgate. Que é a cruz dos enfermeiros que usam na farda. Todo mundo comentando. Falando que ele é um cachorro enfermeiro. Começou a chuva e todo mundo saiu daqui de baixo do condomínio. Tinha senhoras de idade pegando sol. Crianças. Todo mundo saiu. Não tem mais ninguém. Hoje provavelmente devo gravar a reação de Tóvia numa amiga da minha mãe. Pra vocês verem como vai ser a reação dele com os filhos. É isso rapaziada. Tamo junto se trocar. É nóis. O vídeo vai ser um pouco mais longo. Vamos brotar sete minutinhos de vídeo hoje. Provavelmente esse vídeo deve subir bem mais tarde. É isso rapaziada. Acompanha o vídeo aí. Na noite. Acompanha os próximos vídeos que tem novidade por aí. Valeu tropar. Tchau.